Vamos começar então, é o companheiro João Jorge Pimenta, que é coordenador da Aliança da Juventude Devolucionária do Partido da Causa Operária. Boa noite companheiros, nós estamos aqui reunidos na frente do prédio do DOPS, no lugar onde a ditadura militar conduziu a tortura, conduziu a repressão, no lugar que nós temos que lembrar companheiros, foi aqui que eles buscaram esmagar a coluna vertebral da nossa classe operária, e nós vencemos a ditadura. Companheiros, hoje foi um dia em que nós enfrentamos a direita e nós vencemos. No entanto, companheiros, não se trata apenas de derrotar o bolsonarismo nas ruas hoje. Eu gostaria aqui de lembrar dos companheiros que numa época onde governadores como João Dória apoiavam o regime militar, onde os partidos da burguesia puxavam o saco dos generais. Eu quero lembrar aqui dos bravos companheiros que pegaram em armas e resistiram a ditadura de 64. Queria, companheiros, que nós fizéssemos aqui uma breve homenagem. Vou prosseguir aqui então, companheiros, para ler o nome de alguns companheiros que tombaram no combate à ditadura militar. Companheiro, companheiro Adalto Freire da Cruz, das Ligas Camponesas, presente! Companheira, Dinalva Teixeira, do Partido Comunista do Brasil! Companheiro, Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular! Companheiro, Almir Custódio de Lima, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário! Companheiro, Amaro Félix Pereira, do Partido Comunista Revolucionário! Arim Abreu Lima, do Partido Comunista, presente! Rui Osvaldo Aguiar, do Partido Revolucionário Truxista, presente! Aurora Maria Nascimento, da Ação Libertadora Nacional, presente! Companheiro, Pedro Pomar, do Partido Comunista do Brasil, presente! Companheira, Marina Regina Marcoltes, do Movimento de Esquerda Revolucionária, presente! Companheiro, Olavo Hansen, do Partido Comunista Revolucionário Truxista, presente! Por último, companheiros, companheiro Carlos Mariela, da Ação Libertadora Nacional, presente! Viva os companheiros que enfrentaram a ditadura! Fora Bolsonaro! Fora todos os golpistas! Vou chamar aqui, também, para fazer uso daquele encerramento do ato! O companheiro, Antônio Carlos, que é coordenador do comitê, que luta contra o golpista! Não sou para a delas! Viva os companheiros! Viva os danos! Viva os companheiros! Viva os companheiros! Viva os companheiros!